Eu queria, ela falou alguma coisa, eu tenho uma dúvida também sobre o corpo saudável, né? Se tem muito a ideia de que você precisa ser magro pra ser saudável. Toda pessoa magra é saudável e toda pessoa obesa não é saudável ou não tem nada a ver uma coisa com o outro? O que a gente pode falar sobre isso? Existem estudos que mostram que populações com abdômen avantajado tem mais problemas com AVC, acidente vascular cerebral, infarto, diabetes, pressão alta. Quanto mais abdômen avantajado, mais barrigo gordinho, melhor. Melhor ou pior? Não, pior pra saúde, mas eu sou biólogo. Se tu me desse um zoológico pra cuidar, Thiago, vai dar uma conta desse zoológico agora, né? Ver a saúde dos animais, eu ia ver se ele estava gordinho. Por quê? Porque a gordura não faz tanto mal assim. Se eu não estiver gordo, 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 gordo. É engraçado, os antigos, eu tive pra minha mãe, eu cheguei pra minha mãe e falasse, mãe, como é que tá meu irmão? Que ele vive de visita. Ah, ele tá forte, gordo. Tá bonito. Tinha uma visão diferente. Tá gordo. É, então não é sobre obesidade ficar obeso. Mas assim, o engano de estar magro, que é o perigo. É. Por exemplo, eu estou com o meu IMC, meu índice mais corpórea, legal. Tenho uns 65 de altura, eu tô lá com meus 70 quilos, enfim. Eu tô no médio, nem lá nem cá. Porém, eu uso óleo de soja direto. E eu não engordo, porque o óleo de soja não tem nem colesterol, tá escrito na latinha dele, no potinho, né? Isso é uma forma de vender ele como saudável. É bom, não? Não, óleo de soja, depois, eu acho que deve perder, assim, umas 30 vezes pro cigarro, em questão de infarto. Sim. É que canola, aquele negócio de canola. Não, canola não existe. Canola é uma planta modificada, chama-se cousa, é geneticamente modificada, e se colocou o nome canola, é uma planta canadense, por isso que veio o canade e veio o C ali. Então, o que acontece? A gente achava que o que dava a teroma, que são as placas de gordura que impedem a passagem do sangue e se formam também no coração, fixam no vaso sanguíneo, e geram um infarto, uma das principais causas, era só a gordura animal. O que a gente surpreendeu? Que 70 a 75% dos ateromas são de origem de gordura vegetal, que é o óleo de soja. Esse negócio eu li, gente. Eu achei super interessante. O óleo de soja é um dos maiores vilões da saúde cardiovascular. Não existe nada proximal do óleo de soja. E os alimentos que são derivados dele. Eu trouxe um livro de presente, rapaz. Eu quase esqueci. Não me deu? Eu trouxe um para o Dr. Bactéria também. Esse livro aqui, Vilela, eu demorei mais de 10 anos para produzir. Eu estudei os melhores tratamentos naturais do mundo e coloquei tudo num livro. São 100 doenças. A gordura no fígado. O que é a doença, as causas da doença, os perigos dela, e o tratamento específico para essa doença. Eu tenho gordura no fígado. Isso, gordura no fígado é vinagre de baçã. É um livro que a pessoa vai entender. Pé no rim. Eu quero desafiar. Já tive. Qual a pessoa que vai ter pé no rim? Se ela não tomar magnésio e não tomar citrato, ela sempre vai ter pé no rim. Magnésio é um encontro encapsulado e o citrato é um encontro no suco do limão. Como é que a pessoa faz para conseguir esse livro? De duas formas. Digita na internet, curas extraordinárias, que é o nome do livro, ou manda um WhatsApp para a nossa equipe. Posso citar, Vilela? Pode, claro. 489, 96, 32, 80, 23. É um livro obrigatório. É um livro obrigatório. É um livro obrigatório. Esse livro eu até trouxe para o senhor também, não deu tempo de brigar para o solange. Então é mais obrigatório. Curas Extraordinárias. É um livro, eu demorei mais de 10 anos para poder fazer ele. Olha, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!